Olha só, agora a gente vai falar aqui de uma fatalidade, viu? O Fantônio Pesso vai participar ao vivo aqui do esporte? Porque um turista mineiro, ele morreu após bater uma falésia durante um voo de parapente, chamar de Paraclida também, né? Na Praia da Areia Branca, isso foi em Prado, na Bahia. Ô, Bebê, não vão chamar o Fantônio, tá com a gente ao vivo aqui. Ô, Fantônio, você vai falar de uma fatalidade, né, meu amigo, nesse esporte, que o Valadarense tem tanta afinidade com ele, né, Fantônio? Voo livre? Muito bem, Nicomédias, as autoridades de Teixeira de Freitas e do Sul da Bahia estão envolvidas na investigação sobre o que aconteceu com o piloto Eudes Cordeiro Farias, de 57 anos. Ele fazia um voo sobre as falésias e não se sabe o que aconteceu. Esse aí, esse é o vídeo dos voos que ele fazia e momentos depois teria acontecido o acidente. Não se sabe o que aconteceu. Aí tem que ter uma perícia para verificar o que pode ter provocado essa queda repentina. E Nicomédias são muitas as variáveis. O piloto era experiente, ele é uma pessoa que morou em Teoflotone durante muitos anos, é funcionário aposentado da Companhia Energética de Minas Gerais, muito conhecido e causou um impacto muito grande, porque ele era um aventureiro. Além do parapente, né, do voo livre, ele também gostava muito de pilotar motos e não se sabe, evidentemente, o que aconteceu. Então vamos aguardar, Nicomédias, o pronunciamento das autoridades sobre esse acidente com esse mineiro que estava passando o final de semana prolongado no Prado, na Bahia. E, evidentemente, praticar o voo livre era realmente uma paixão para ele, uma visão muito bonita. Quem não vai se encantar com um momento como esse? E não se sabe o que aconteceu. Vamos aguardar agora o pronunciamento das autoridades, Nicomédias. Obrigado, Fantuano. Obrigado por sua informação, meu amigo. Depois você volta aqui no Balanjo Geral. É, notícia ruim, né, para todos os pilotos aí de paraglider.